Ação milhão de treinadores, cada um já escalou a presão Um péssimo amarelo com as cores, que a gente se dá no coração Para a terra que vai tentar se agitar, e o dia da vida que vai ser mais campeão Antes de parar, cada um nos falar, mas a maior pra de todos, eu sei que vou Tudo jeito que eu sei, ligou, ligou, com direita, reflete, eu sei que vou Com o coração no meu caminho, essa pada mata, Battlefield Eu sei que vou, tudo jeito que eu sei, ligou, ligou, com direita, reflete, eu sei que vou Com o coração no meu caminho, essa pada mata, Battlefield Música Música Ah Marcão, pessoal você está em casa, você não imagina, né, como que nós brincamos aqui quando está passando as imagens.